Boa noite a todos no clima, qualidade para a turma, boa noite a toda essa rapaziada que se faz presente, curtindo com a gente aqui o clima, qualidade, qualidade arrebentando para a rapaziada, você que está do lado de fora, te manda para cá que a sequência é totalmente conquistadora para a galera, vamos lá charmes, a partir de agora o clima começa Boa noite a todos no clima, 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 qualidade arrebentando O clima é uma espada exclusiva, é ele, essa é mais uma pedra exclusiva, ele tem um chão de batalha, ele não se tem um padrão do lutador, sempre deixando comigo Vamos lá charmes, vamos lá charmes, o show é bravo, DJ charles, bravo, charles, bravo Chebada para charmes, curtindo o clima, batida ti Desclusiva Desclusiva Vamos na cursinha aqui Você é meu amigo, e eu te deixo de sempre Você é meu amigo, e eu te deixo de sempre Essa é minha bateria mais uma pedra exclusiva Que tem um cedo de qualidade da TV, e é um bom sistema O patrão conquistador Isso mesmo Vamos lá para a dança do legal aqui no clima E a fita do mar Vamos lá A turma chega junto A turma acontece é cedo, mais uma exclusiva Chega junto, chega junto, te manda para cá que o clima está só começando Esse convidado se combina até mais horas Vai, vai, vai Essa é mais uma pedra exclusiva A turma chega junto, chega junto, te manda para cá E a fita do mar Boa Boa É a turma na turma Boa É a turma na turma Boa 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 E fui do mundo Tá possível É verdade Vem comigo Vem comigo Vem comigo E alguém Mais uma Explicitão Agora Vamos Jovem do Bravo! Pati, Tati! Pati, Tati, Braçola! Dê aí! Vamos lá! Chega pra cá, balançando, galera! Ação da FN! Ação da FN! Vê os meus chegados, João, homem do sindicato dos pescadores da Aérea de Pinheiro pra na área. O que tirou o climaço, qualidade de Neon Citizen lá baseada. Vamos lá, Charles. Tem que ter mais uma pra turma sacudir, balançar com a gente. Não precisamos de qualidade de Neon Citizen na volta. Já tem as misturas pra galera. Essa é mais uma pedra exclusiva, mais uma pedra exclusiva. Que tem um selo de qualidade da FM, Neon System, Neon System. É o clima, padrão conquistador, padrão e a turma. Ah, vamos lá, chegou. Só tem um problema, esqueci de botar a vinheta, menino. Vamos lá, a sua exclusiva. Essa é mais uma pedra exclusiva. Que tem um filme, uma graça, neon System, 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 Neon System. E agora, o show é do Brawlhó. E James Charles, Brawlhó. E Charles Brawlhó. Se manda pra cá, vem consigo Eu tô chegando Apenhando o HD, registrando Ok Ok Ele é mais uma diferença exclusiva Que tem um dia que vai Ele é mais um dia que vai Patrão, chame aí Ele é junto, ele tá começando Vamos lá, chame aí Only, only, only Do I want for me I feel this way all the time Oh yes It's not coming, no Only thing I know It rests a short in my heart Ain't nothing I know Can't take it apart Vamos, seu colega, pra cinto A cima pra cima A opção de a qualidade Descubir mais comigo E a turma chega junto Tá bom, Adriano Adriano HD And you Alone It You Oh, chame Essa é a É mais uma pedra exclusiva Que tem um selo de qualidade Ele é o padrão conquistador By my side Okay It's feeling remains for inside Agora O show é dobrado E 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 o show é dobrado UmWear Vamos fazer uma mistura para a galera, já tem as pedras de volta aqui no Brasil. Agora para a galera, mais uma na exclusividade e na volta tem as misturas para a turma com o som e a qualidade de Total Down System. Essa é mais uma pedra exclusiva, mais uma pedra exclusiva, que tem um selo de qualidade de Total Down System, tem um selo e a qualidade de Total Down System para a galera, mais uma exclusiva. Agora, o show é do grau. Música Música Vamos lá. Eu cumpriva Mais uma exclusiva Essa é mais uma pedra Que tem um sistema de qualidade Que tem um sistema de qualidade Viva o que está aqui Vamos segurar Eu cumpriva 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 Essa é mais uma pedra Que tem um sistema de qualidade O padrão conquistador Dance on Love a dance Agora O show é do real 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 Fala o estilo bonito Cama Cama Vamos lá, chega junto Ele deu chegado o sininho O nome do sindicato dos pescadores na área Diretamente o primeiro partido Chega aqui Chega, amigo, junto Chega lá, tudo legal comigo Ali, Adriano Vamos lá Ao vivo Vem do sindicato dos pescadores na carteira O que está demais, viu? Ao vivo aqui, o negócio acontece ao vivo, viu? Vamos lá Se eu tocar mais uma, na volta tem as misturas com a galera Se é que é o som da FM Essa é mais uma pedra exclusiva Mais uma pedra exclusiva Que tem um selo de qualidade da FM O patrão conquistador Eu só quero te dizer uma coisa A galope que fez falta Vamos lá Se eu tocar o melô da gatinha, a Rafaela É exclusividade total e é pedra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Charles A conta tem as misturas com a galera Essa é mais uma pedra exclusiva Que tem um selo de qualidade, velho Ele é o sim, velho O patrão O patrão Vamos lá Eu tenho chegado o canino na área Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Avançando comigo as coisas de vinagre para a toa Agora o show é do meu DJ DJ, Charlize, Charlize, Charlize Real horror Real horror Meu amor Meu amor Eu vou ser Eu forever Devoted to you Eu forever Devoted to you Quatro You are my everything 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 You are my everything